fala, eu não sou ela mas também sou do altar fala, eu não sou ela mas também sou do altar e o diabo não vai colocar um complexo de inferioridade que me deixa incapaz fazer eu olhar e achar tão distante de mim um milagre eu vou falar uma coisa pra você e olhe pra mim eu estou contigo por causa da oração da guerreira da fé quando ela falava comigo daquela cozinha que a geladeira deu problema e faz aquele barulho no motor parece até um carro por que você está se chorando? é minha mãe é minha mãe e por que Deus está fazendo a geladeira? estava ruim a geladeira estava ruim estava ruim a geladeira? Deus fala até da tua casa sabe o que Deus manda eu te dizer? eu ouvi a oração dela por ti e que teve que fazer dois papéis na tua vida é difícil mas Deus vai te honrar de uma forma poderosa porque tu vai ter o que ninguém da tua família teve tu vai ser vado de um são autoridade aonde tu pisar o demônio vai sair e eu vou te usar de uma profundidade guarda um são que eu te dou com zelo é tua vou te usar batiza ela com fogo 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 aí eu vou falar abre as mãos fala Senhor eu vou ser tão próspera que eu vou abençoar muita gente eu não vou usar o que me dão o que eu ganho eu vou usar o que eu compro e dou e abençoo Deus entra agora dentro de um quintal que tem mais de uma casa e faz agora a transição na minha vida porque eu vou prosperar a partir de hoje o cajado tá na mão que ele aqui quiser Kelly Bianca é sua cantora tu vai ser pastora ministra missionária